Hoje eu queria te falar Falar como está a minha vida Como eu queria o seu perdão Não aguento mais viver na solidão Minhas noites são longas e tristes Os meus sonhos sem você não existem O que faço dessa vida tão vazia se não tenho você Toda hora você vem na cabeça O coração impede que eu te esqueça Por favor me tira dessa angústia louca Senão eu vou morrer Preciso te dizer Que o meu coração Não aguenta a pressão Aqui dentro do meu peito Preciso de você Você é solução Pra essa minha paixão Sem você não tem jeito Não tem jeito Minhas noites são longas e tristes Os meus sonhos sem você não existem O que faço dessa vida tão vazia se não tenho você Toda hora você vem na cabeça O coração impede que eu te esqueça O coração impede que eu te esqueça O favor me tira dessa angústia louca Senão eu vou morrer Preciso te dizer Que o meu coração Não aguenta a pressão Aqui dentro do meu peito Aqui dentro do meu peito Preciso de você Você é solução Pra essa minha paixão Sem você não tem jeito Preciso te dizer Que o meu coração Não aguenta a pressão Não aguenta a pressão Aqui dentro do meu peito Preciso de você Você é solução Pra essa minha paixão Sem você não tem jeito Não tem jeito Sem você não tem jeito Sem você não tem jeito Obrigado.